MÚSICA Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem vindos a este vídeo no canal, porventura, para quem está a começar a me ver neste vídeo, meu nome é Amis e falo da cidade de Nampula, Moçambique em África. Neste vídeo pessoal, eu vim vos atualizar o seguinte, sumi quase 10 dias sem postar nada no canal, passei de uma malária, constipação e outras ocupações pessoais. Então, estou saudável, na verdade, este nosso assunto aqui no YouTube não tem férias, a gente só está a sumir porque tem alguma ocupação ou alguma coisa que não vai bem. E não só, eu fiquei com tanta saudade em aparecer na vossa tela por esses dias que eu andei sumido, né? E estou aqui de volta. E a gente vai continuar postando vídeos com frequência, como vínhamos fazendo. E aqui onde eu estou a falar, tem muita gente aí que gosta vídeos desta natureza, né? De fazer na rua, mostrando outras partes da cidade. Este lugar é redondo do aeroporto, cá na cidade de Nampula. E acho que é o terceiro vídeo que eu faço mostrando aqui, ou mais que isso aí. E a gente vai continuar postando vídeos com frequência. Hoje eu cruzei com um dos inscritos do canal, cá na cidade de Nampula. Ele diz, olha Miss, você sumiu por alguns dias, qual a cena? Epá, fiquei satisfeito, né? Não satisfeito por sumir, mas satisfeito por sentir a minha falta, né? Significa, é pessoa que me segue. E eu agradeço bastante as pessoas que estão aí a interagir, as pessoas que estão sempre ligadas aqui no canal. E vou começar a postar vídeos com frequência. E tem muita coisa para atualizar por aqui. Uma das coisas é o caso do meu filho que tinha feito acidente. Outras pessoas me perguntam aí, olha, Miss, como é que é teu filho? Como é que é? Essas coisas todas. Estarei a responder e mostrando nos próximos vídeos. Deixem like se vocês gostaram dos conteúdos. Inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações para ter notificação nos próximos vídeos. É isso mesmo. Agora já somos 1.300 inscritos. Eu gostaria que apoiassem a batermos a meta, pelo menos, neste mês, 1.500 inscritos. E para tal, basta para vocês, sim, clicarem no like. Se não for inscrito, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o canal vai mais além do que você imagina. Abraço para a família brasileira, a mamãe Marinês, a irmã Tatiana e a tia Lúcia aí em Pompeu. Ela sempre me lamenta, oi, sobrinho, você não me manda nada de salve e esta vez salve para ti. E por este vídeo eu gostaria que não fosse tão maior e até no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho